Mais perguntas aqui? Vai lá, Paulo Gomes. Até uma pessoa mandou aqui. A galera tá perguntando. E tem mania de, no banho, lavar a cueca e a mulher lavar a calcinha. Eu faço isso. Eu não faço. Tem gente que faz, tem gente que não faz. E deixa secando ali. Isso é bom ou ruim? Porque... Eu faço porque minha mulher fica brava. Lavar a calcinha e cueca no banho, doutor. Aí você lava, pendura, depois vai pra máquina de lavar. Eu sou totalmente colêmica. Eu acho que a pessoa que lava a calcinha ou cueca no banho, deveria tomar banho na lavanderia. Lavar tudo lá, né? Cada coisa no seu lugar. Eu também acho. A gente não cozinha no banheiro? Isso, eu gostei. Mas é verdade. Ele vai te dar um diploma de microbióloga. Se a gente começar a trocar as coisas, roupa não pode ser lavada no banho. Eu sou totalmente contra. Você tá certo. No banheiro, eu vou colocar úmido. Se você põe a calcinha, esse negócio, você pode ter alguns germes que são oportunistas, superando uma oportunidade pra crescer. Por exemplo, aquela levedura se chama do candida albica. Se você deixar essa calcinha numa umidade grande durante muito tempo, ela vai crescer. Ela vai crescer. Na hora que a mulher põe, pode ocasionar um corrimento. Exatamente. Se você tirar ela e levar pro varal, lá do lado de fora. Não, mas você tem que deixar secar. E os sabonetes, você pode ver que existem sabões e sabonetes específicos pra lavagem de roupas íntimas. Íntimas, tem mesmo. Tem? Não é o sabonete que você usa pra tomar banho. E pelo amor de Deus, gente. O pessoal pergunta, você pode usar o sabonete líquido, o sabonete... Tanto faz. Desde que você dá uma gastadinha no sabonete. Se tem uma coisa desagradável, você toma um banho, você pega um sabonete e encontra uns três pelinhos presos. Você foi pequenininho, grossinho, enroladinho. Então, aí que... Ai, meu Deus. Aí que desgraça, né? O famoso pentelho, né? O famoso, o famosíssimo. Eu posso fazer a minha...